Salve galera, acompanha o vídeo aí pra vocês verem como que faz pra extrair o palmito da bananeira Olha como ficou o prato, acompanha o vídeo aí, forte abraço a todos E aí meu povo, olha eu aqui de novo, gravando mais um vídeo pra vocês aqui Vou mostrar aqui se eu vou tirar um caixinho de banana que tem aqui Vou mostrar pra vocês uma descoberta que eu descobri Eu comprei um palmito e não tinha gosto de palmito Aí eu fiquei meio enculcado com o gosto de palmito Só que eu descobri que não era palmito, era bananeira Eu vou mostrar pra vocês como se extrair o palmito da bananeira Vocês encostam a grossura dessa bananeira Olha só E tem um palmitão gigante aqui dentro Eu não vou cortar essa não, vou cortar essa ali porque essa ali tem um caixa de banana Eu já vou aproveitar o caixa de banana e vou levar pra São Paulo Esse aqui é o nosso amigo Vicente Laurindo da Silva Eu vou tá cortando esse caixa de banana Beleza? Vou mostrar pra vocês como extrair o palmito falso O falso palmito É o da bananeira Fica alerta aí pros colegas aí que compram palmito em beira de estrada aí Beleza? Então bora dar início a tarefa Primeiro eu vou mostrar uma coisa linda pra vocês aqui, ó Olha só A gostei dessa zona aqui, ó Olha que coisa linda Vou pra fazer um cabo de cana A alegria, hein? Olha só Que coisa linda, hein? Vou fazer um cabo de cana Mas não é isso que interessa O que interessa é palmito Bora então bora lá Não é isso que interessa Vamos lá. Olha aí, que coisa maravilhosa. Madurando o bicho já estava comendo. Os passagem fazem a festa, aqui é a fartura. Coisa linda, ó. Vamos lá, vamos lá. Interessante. Interessante. Aí está o comito. Cabana minha. só cortar em cubinho vou para cozinhar passar em três águas depois refogar e mandar para dentro muito gostoso isso aqui não é um palmito de palmeira verdadeiro não, mas muito gostoso bem temperado só passar em três águas e refogar bastante tempero para ficar bem gostoso e mandar para dentro beleza? palmito de bananeira fica a dica aí para os colegas que não conheci ainda pode te abraçar a todos e fui! fora! 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 Vamos lá. Aqui já está cozinhando. Prontinho para escorrer e refogar. Vamos fazer uma picada nele para ficar bem molinho. E aqui a sala já está em um ponto. Um pedaço de carne dentro, com linguiça, tá uma delícia, bom demais. E aqui o tempero que vou refogar agora. Acrescentei coentro ralado, coentro seco e um pouco de colorau e sal a gosto. Agora vou dar uma refogada. Já está vindo do gosto. Bem... Doraldinho... Só vai ter que montar o palmito e bananeira. Esperar um pouco e já mostro como ficou. Olha, olha, olha... Para mim já está num ponto... O que eu desejo. Está parecendo o quiabo. Soltando uns fiapinhos. Uma noidazinha. Uma delícia. E eu trouxe um caixa de banana também, aquele que eu cortei lá. Está quase maduro. Agora vou pôr no prato e provar esta delícia. Aí, galera. O prato está pronto. Maravilhosamente lindo, bem apresentado, do jeito que eu gosto. Palmito de banana. Banana, laranja, farinha, que sou pernambucano. Carne cozinhada junto com feijão. Feijão fava. Que é uma delícia. Uma maravilha. Ficou um show. Agora eu vou provar esta delícia. Bom apetite. Para nós. Ficou um show. Lindo demais este prato. Bela apresentação. Vou provar o mais esperado aqui. Palmito. Ficou uma maravilha. Olha só. Hummm. Que maravilha. Uma farinha. Uma farinha. Laranja. Vitamina C. Potássio. Show de bola, hein. Gostoso demais. Se quiser fazer aí. Palmito de banana. Está aprovado. Está uma delícia. Bem temperado. Fui. Abraço para todos. Não pode falar. Acabou para você. Mas está uma delícia. Brasileira. 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 Estão juntos. Desde o seguinte? Lindo uma parte de papai Azt다는 e Vamos lá! Sim. Obrigado.